Olá pessoal, está começando Aprendendo com o Santos. Com a turma do Santos você vai aprender a fazer inúmeras coisas. Bom, hoje nós vamos ensinar como fazer um cineminha com uma caixa de sapato. Olha que fácil! Então presta atenção, o que você vai precisar? Anota aí! Você vai precisar de régua, cola, tesoura, caneta, fita adesiva, palitinho de churrasco e revistinha em quadrinho. Então vamos lá! Bom, para você fazer um cineminha como esse, o que você vai precisar primeiro é de uma caixa de sapato. Assim, você pode pegar uma caixa de sapato, né? Que sobrou os sapatos que você ganhou de presente no aniversário. Aí você vai pegar a parte daqui das costas da caixa de sapato. E com a régua e a caneta você vai demarcar um quadradinho no meio. Eu aqui eu coloquei de 10 centímetros por 10. Então você pode escolher aí, né? Você vai riscar a caixa em cima e vai fazer 10 centímetros por 10. Ok? Você faz um quadradinho assim na caixa. Depois de ter feito isso, você vai pegar a tesoura e vai recortar esse quadradinho. E vai ficar assim, ó. Olha que legal. Certo? Depois de ter feito isso, você vai pegar uma revista em quadrinho. Eu peguei aqui de super-heróis, né? Que eu gosto de super-heróis. Você pode pegar daquele personagem que você mais gostar. E você vai cortar em quadradinhos assim, ó. Olha que bacana. Bastante quadradinhos, formando uma estourinha. Certo? Eu já quis, cortei bastante. Aí o próximo passo é você pegar uma fita adesiva e vai colando um por um, assim, por detrás com a fita adesiva. Certo? E vai ficar assim, ó. Você vai fazer um carretel de filmes com bastante. Vai colando um atrás do outro. O próximo passo, prepare-se, é você pegar o espeto e demarcar daqui de cima da caixa. Você vai fazer um furo bem em cima, aqui do lado. E vai atravessar o espetinho de churrasco no outro lado da caixa. Assim, ó. Veja só que fácil. Isso você vai fazer na parte de cima e também na parte de baixo. Na parte superior, você pega da estourinha e passa uma fita adesiva na parte superior. E na parte inferior, também, a da mesma forma. Você vai pegar e vai passar uma fita adesiva. Colocando uma fita adesiva na parte inferior para segurar o teu filminho. E vai enrolar assim, ó. Desta forma. Ok? Depois que você terminar essa parte, eu recortei aqui vários desenhos de filme, como os coteiros do Batman. E escrevi cinema, onde eu vou colar na parte superior do meu cileminho. Ó, que legal. Com cola bastão. Daí, você vai deixar ele assim, ó. Aqui eu tenho ele pronto. Olha que bacana. E você vai girando, girando. E vai vendo a estourinha do teu cineminha. Muito legal, né? Então, daí eu já decorei com fita, com desenho aqui do Batman. Muito bacana. Você pode decorar o teu cineminha como você quiser. Legal, né? Então tem muito mais. Mas fique ligado no canal do Santos. Aqui com a turma do Santos, você vai aprender um monte de coisa brincando e aprendendo. É muito legal. Até a próxima. Olá, pessoal. Hoje eu vou ensinar uma mágica muito legal para você fazer e brincar com os amigos. É bacana, braço. Você vai precisar apenas de um lencinho como esse aqui. Você pega um guardanapo de papel. Olha que legal. O truque consiste em fazer o seguinte. Você vai cortar ele em pedacinho. Todo picadinho. Você pica na frente do colega. Bastante ele. E daí enrola. 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 Amassa ele. Amassa. 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 E daí faz o seguinte. Dá um assopro assim. E num passe de mágica, todo aquele lencinho picadinho ficou inteiro. Como que o Santos fez isso? Fica ligado que eu vou te ensinar no próximo episódio.